É isso aí galera, a Reb Vida Cost chegou para mim hoje no dia 4 do 7, aqui 4 do 7 de 2012, uma encomenda da Phil Unique, primeira encomenda aí do site faladíssimo, recomendadíssimo por todos, da Phil Unique, aí chegou a encomenda da Phil Unique, aí outro frete que eles usam, Jesse Post, não sei como funciona, ele não tem nenhum rastreio, não tem nada, declararam realmente o valor que eu paguei, Merchandise, nada de Gift, Gift é furada, 6 do 4 aí a data normal, não foi no mês 6, isso aqui foi no mês 4 mesmo, então isso aqui está certo, como nós lemos aqui no Brasil, 6 do 4 de 2012, então é isso aí, Phil Unique, nada de Gift, porque esse papo do Gift é furada, Merchandise, está aí, exatamente o valor que eu paguei, 30 doletas aí nesse perfume aí, um Azarro que fazia muito tempo que eu não usava ele, um Azarro antigo aí, aquele Azarro normal, aquele que é o mais conhecido, então é isso aí, Phil Unique, para vocês, está aqui, está aqui, qualquer coisa para retornar nesse endereço, uma empresa, não cai na regra dos 50 dólares, não tem essa, receita pegou, taxou, só reclame se realmente não foi 60% desse valor aqui, então aí você pode reclamar, pode fazer um pedido de reanálise, então eu vou mostrar aqui um papel do pedido de reanálise, como é que é, eu tenho aqui um pedido de uma encomenda que eu fui tributado, que eu não mostrei para vocês aí, como é que pode, olha aqui, você pode, está aqui, se vossa senhoria discordar do valor, está disponível, está comprovando de dono do preço, poderá, antes de efetuar o pagamento, solicitar reexame do lançamento, devendo solicitar na agência postal ou formulário pedido de reexame, o qual deverá, deverá ser entregue na agência até a data do vencimento do débito, então é isso aí, isso aqui, essa encomenda não foi tributada, tá, eu peguei isso aqui, o que eu tinha, guardei e não mostrei esse detalhe importantíssimo, no caso do seu pedido de reexame ser infundado, alertamos que após o vencimento do débito, este estará sujeito à cobrança de acréscimos legais, vossa senhoria poderá solicitar que os bens sejam dados o tratamento de bagagem, se for o caso, está aqui, está aí, vocês vão parando o vídeo aí e façam a leitura disso aqui também, ainda essa parte de cima, então é isso aí, então esse papo aí do 50 dólares não funciona aqui, porque é uma empresa, uma empresa que me enviou, caracterizadíssimo aqui, fionic.com, valores certíssimos, nada de valores menores, declararam aí valor, botão e presidão aí gente, gift, nada de gift, merchandise, beleza, se os fiscais da receita quisessem focar com a minha encomenda, já era, então vamos abrir aqui, vamos ver como chegou essa encomenda para mim, nesta data aí, hoje dia 4 de julho, muitas encomendas, chegaram 5, 5 comendas aí, 5 vídeos aí, já fiz 2, vamos, tá aqui, aí ó, se vocês quiserem 20%, use esse código aí, que vocês vão, mostrando aí o código já, tá aí, se vocês quiserem tirar aí 20%, use esse código aí, faça a compra, antes que eu faça aí, vocês vão estar adquirindo desconto aí nessa marca aí, os produtos aí, então, um cupomzinho aí, desconto, tá aí, cupomzinho aí, dá 20% de desconto, usando esse código aqui de baixo, adquirindo esses produtos aqui, então, é isso aí, galera, I have VitaCost, do meu canal do YouTube, Fio Unique, tá aí, aqui, meu endereço, mostrei aí, bonito, beleza, valores, aqui, o que eu comprei, um Azarope Home, o Toilet Spray, 100ml, então, vamos ver se não chegou detonado, aqui, um perfuminho aí, uma amostra grátis, tá aí, gente, nossa, 100ml, beleza, 100ml aí, eu voltando a usar esse perfume maravilhoso, que eu sempre amei, minha mulher não gosta muito, mas, tava muito barato, você paga aí, uns, eu acho que 250 reais, 100ml, eu não sei quanto que tá, vou colocar o preço aí pra vocês, então, tá aí, encomenda da Fio Unique, chegou, beleza, demorou, foi naquele prazo horrível do mês de, as pessoas aí, pessoal aí, que importou aí, preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora, você que importou os seus produtos aí, no período de janeiro, fevereiro, março e abril, as encomendas estão demorando mesmo, por conta daquela operação que não valeu de nada, pra mim é uma operação protecionista, da receita do governo brasileiro, tá, que colocou para que as pessoas não conheçam essa operação maré vermelha aí, que ocorreu, e os suplementos, ainda não tem notícia, o pessoal aí que importa os suplementos, não tem notícia aí, a respeito dos suplementos, eu vou buscar essa notícia agora pessoalmente, porque agora estou no momento de férias, ainda bem, mereço, por isso que eu estou em casa aqui, fazendo esses vídeos todos, recebendo as minhas encomendas, e estou de férias aí, crianças dormindo, beleza, nessa tarde maravilhosa aqui em Curitiba, de muito calor, num inverno que realmente está anormal, beleza galera, I have a vida coach, entra no nosso canal do Facebook, está aqui, eu vou colocar o link, canal do Facebook, canal do Youtube, né, se inscreva nele, e o nosso canal do Facebook, Orkut, aí eu vou colocar o link dos dois, para você entrar lá e tirar todas as suas dúvidas, lembrando que lá nós ensinamos a importar, nós não ensinamos a fraudar, importar? Sim, fraudar? Nunca, jamais, não queremos isso, somos pessoas honestas, queremos só trabalhar na justiça, principalmente nas coisas corretas, que o nosso país tem muitas coisas burocráticas, tem, mas o nosso país é um país maravilhoso, fora essas coisas aí que acontecem, mas eu já morei em outros países, eu morei em um outro país aí na Europa, por favor, o nosso Brasil é tudo de bom, gente, eu realmente não troco esse país por nada, apesar dos pesares, dos problemas que nós estamos enfrentando aí com as importações. Então é isso aí, oito minutos, reclamem aí, podem reclamar aí, coloquem aí a sua mensagem aí embaixo, realmente, demoro muito, falo bastante, e podem fazer a sua reclamação, não tem problema, cliquem em gostei, ou se você não gostou, cliquem em não gostei aí, não tem problema, isso aí faz parte do jogo, faz parte da, da, do, do, eu deixo aí habilitado, não deleto meus, os, só deleto quando faz propaganda de, 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 de cupom, essas coisas, não, eu acho que a pessoa vai lá e faça o seu vídeo, e faça o seu propaganda do seu, mas com relação a reclamação, falar mal do meu vídeo e tudo mais, clicar em não gostei, não tem problema, isso aí é, eu sou justo, isso aí tá aí pra você fazer a sua opção aí, mas sem problema. Então é isso aí, galera, iHerb Vita Coxa, no meu canal aí, no YouTube, entra no Facebook lá, tá, temos, eu tenho um grupo, o nome do grupo agora se chama Bodybuilding, né, Fórum, você entra lá, o nome do nosso grupo lá do Facebook, Bodybuilding Fórum, nós falamos sobre tudo que é importação, tudo sobre importação, vamos lá, pode tirar a sua dúvida lá, que não tem problema. Valeu, tá aí a vaquinha, valeu gente, nota 10, Fionic, valeu a compra, valeu a espera, não reclamei, não mandei e-mail, eu não faço isso, tá, único, único, e eu ainda tinha falado aqui, gente, a respeito da, 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 da JCPen, eu me enganei, eu falei da JCPen, acho que num vídeo aí, falei que não, eles já tinham devolvido o meu dinheiro, eu recebi o extrato do meu cartão de crédito, eles, houve algum problema com aquela encomenda que não chegou, e eles devolveram o meu dinheiro, bonitinho, beleza, não tinha visto, então, realmente, o pós-venda deles funciona, apesar deles nunca terem respondido o meu e-mail até hoje, mas devolveram já há mais de um mês. Então é isso aí galera, Rebo Vita Cocha, um vídeo longo, extenso aí, explicações, mais explicações, valeu, nota 10, Fionic, aprovado, como sempre.